Oi, oi, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E aí, gente, sentiram minha falta? Não! Não? Ah, mas eu senti falta de vocês! Gente, essa semana sumi, porque, olha, alguém aqui ficou dodói, não tava bem, eu também, e agora quem tá peixada aqui sou eu, eu não tô bem também. Essa mudança de clima aí, da temperatura, que uma hora tá 32 graus, de repente vai aos 12, 15, e a gente não aguenta, né? Não é o organismo que aguente. Então, mas, essa semana eu espero conseguir tá melhor e voltar. Não consegui nem me exercitar. Calma, filha! Não consegui nem me exercitar essa semana, porque ela não tava bem. E aí, eu comecei a ficar ruim também. Mas eu mantive a dieta, tudo certinho. E hoje aqui é domingo. Aqui, tá? Que bura, né? Hoje é domingo. E eu vou fazer o nosso almocinho, já tô fazendo. Então, tive que parar pra fazer a baixinha dormir. Ela tava caindo de sono. Eu também tô. A gente não dormiu muito bem essa noite, mas tem que fazer as coisas, né? Então, como eu havia dito, estou fazendo meu almoço. Vou fazer um frango assado hoje, no forno. Fazer uma maionese de batata doce, gente, porque eu tô com muita saudade e vontade de comer uma maionese, aquelas de domingo. Mas a gente sempre fazia com as batatas comuns, né? Mas, eu tô com muita vontade, então eu resolvi experimentar e fazer uma maionese de batata doce. Vamos ver se fica bom. Mas vou fazer o mesmo creme e tudo. Mas vamos ver. Já fica um pouco mais leve, né? E hoje é domingo, né, gente? Também não vão forçar a barra hoje. E hoje, gente, eu vou ensinar. Eu vou fazer um mousse de cereja com chocolate. Então, já já vou fazer o meu mousse e a lista de ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, gente? Vocês pegam lá e me acompanhem pra vocês verem o passo a passo dessa receita maravilhosa. Então, bora lá fazer o papá. Gente, olha só. Então, aqui já estão os nossos ingredientes do nosso mousse de cereja. Eu vou deixar a lista de ingredientes na descrição do vídeo, tá? E vamos usar o nosso bom e velho liquidificador. Uma gelatina zero, sabor cereja. Um copo de água fervente. Uma caixinha de creme de leite. Uma xícara de leite de coco. Isso é pro mousse. E aqui é pra cobertura que é uma barra de chocolate, 70% cacau. Uma xícara de chocolate em pó também. Esse é 50%. E duas caixinhas de creme de leite. Que nós vamos fazer a nossa ganache. Então, bora lá fazer. Super fácil e rápido, gente. Vocês vão adorar. Então, gente, eu vou colocar no liquidificador o copo de água de fervente. Tá bem quente. Eu vou despejar ele aqui com o conteúdo da gelatina e vou bater pra dissolver, tá? Aí depois eu vou acrescentar a xícara de leite de coco e a caixinha de creme de leite. Simples assim. Vamos colocar na travessa e aí já vamos fazer a nossa ganache. Gente, olha só. Então, já está pronta aqui a nossa mistura. Ficou linda. Gente, eu experimentei. Tá muito bom. Gente, eu vou despejar aqui agora. Nossa mistura batida. Tô misturando agora. Gente, pensem no sabor que isso aqui já ficou. Gostinho de cereja incrível. Com o chocolate, nossa, você vai arrasar. E bem mais leve que qualquer outra sobremesa aí, né, gente? Então, agora eu vou levar pra geladeira. Deixar aí cerca de uma hora. Deixar ele ficar firminho pra eu poder fazer a nossa ganache. E daí eu pôr por cima, despejar em cima, tá bom? Então, até depois. Então, eu estou aqui com o meu creme de leite. Tô deixando ele aquecer, gente. Não posso deixar ferver. Fogo baixo. Vou mexendo. Opa! Aqui me errou na panela. Vou mexendo e agora eu vou colocar o chocolate pra derreter. E depois eu coloco o chocolate em pó também. Então, eu vou desligar o fogo. E vou colocar... Opa! Desfocou. Vou colocar o meu chocolate pra derreter. Gente, olha só, então. Já tá pronta a nossa ganache, ó. Quando eu mexo, a colher desfoca. Deixa eu parar pra vocês verem. Olha que lindo que ficou o nosso chocolate, gente. Olha só, agora eu só vou despejar ele sobre o nosso mousse. Que tá no freezer, gente. Eu falei geladeira, mas eu tô deixando ele por uma hora no freezer. Então, eu vou lá fazer agora. Olha só, gente, que coisa mais linda que ficou o nosso mousse de cereja com chocolate. Aqui a ganache eu já coloquei por cima. Agora a gente vai pôr na geladeira e depois do almoço só degustar. Então, gente, agora eu vou terminar meu almoço. Ô, bagunceira. Que nenê bagunceira, meu Deus. Olha só, papai chega do trabalho, joga a roupa em cima do sofá. Tem a calça dela. Gente, essa menina tá virada num furacão, gente. Tá muito bagunceira. Agora há pouco derrubou suco no sofá. Ó quem já chegou do trabalho. Oi, pessoal, tudo bem? Tá fazendo ali um suquinho de limão pra gente almoçar. Né, filha? Desculpa aí que eu estou meio zoada. Não tem nada. Isso, a gente já vai almoçar. Já vamos arrumar a mesa. E, amor, você experimentou a minha maionese de batata doce. O que você achou? Eu achei uma delícia. Olha só, até ele gostou, gente. Então, vocês vão ver. E a sobremesa, você achou bonita? Não provou ainda, mas... Depois do almoço a gente prova. Gente, olha só que coisinha mais linda, meu prato. Cara, essa maionese tá maravilhosa. Deu certo, eu adorei, gente. Ó, fizemos uma bacia de maionese. Ali o frango assado, daí o arroz e o macarrão tá lá no fogão que o Gil vai comer. Eu só vou comer isso aqui, gente. A maionese e o franguinho, tá louco de bom. Dois mil anos depois. Gente, olha só que delícia. Já está quase anoitecendo. E agora que a gente vai comer a nossa sobremesa. Olha que lindo. Vamos ver se ficou bom. Nenê quer sobremesa. Papai também. Opa, desfoca muito, muito lindo. Olha. Ai, que lindeza, amor. Que top, cara. Olha que lindo que ficou. Gente, agora vamos ver se ficou bom, né? Vamos ver se o nenê e o papai vão aprovar. Gente, espero que vocês gostem. Façam aí na casa de vocês. Quem tá chegando agora no canal, eu convido a se inscrever. Fazer parte dessa família que vem crescendo a cada dia. Deixe seu like. E vem acompanhar a gente aí no dia a dia. Aí, amor. Agora a prova, então. Se ficou boa a nossa sobremesa. Agora chegou a hora do vamos ver. A minha sobremesa. Ai, que delícia. Meu mousse de cereja. Fit. Ficou bom? Dá pra o nenê ver se ela gosta. Ai, que delícia. Ficou bom mesmo? Gostou? Aprovado, amor. Então. Isso é bom, pessoal. Pessoal que faça. Não fala na boca cheia, amor. Ah, eu não resisti. Dá pra o nenê que é mais, ó. Come mais, amor. Come, filho. Que linda. Agora a mãe também vai comer, né? Muito gostosa, amor. Poxa. Gostou? Isso aí eu vou provar. Eu quero ficar fit com isso. Não é fit, mas é fit. É fit. Gente. Ficou muito bom. Não, vocês viram. Não vai leite condensado. Não vai açúcar. Vai só gelatina, diet mesmo. Leite de coco. Umas coisinhas de chocolate, 50%. E outro, 70%. Então o chocolate... O mousse é meio docinho. Por causa da gelatina. Mas o chocolate amargo quebra, né? Quebra. Gente, ele fica muito gostoso. Super recomendo pra vocês. E agora a hora a gente vai tirar um cochilo, né? Vamos arrumar esse cabelo. Gente, agora vamos comer esse aqui. Vamos tirar um cochilinho. A Julie quer dormir. A gente vai aproveitar também. Papai e mamãe. E a gente encerra o nosso domingo por aqui. Como eu já pedi pra vocês. Quem não é inscrito, inscreva-se. Dá aquela forcinha pra gente. E amanhã tem mais. Amanhã, segunda-feira, a folga do Gil. Eu tenho encomenda dos meus tenizinhos. E eu quero fazer um e mostrar pra vocês um pouco do meu trabalho amanhã. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Que esse fim de domingo seja abençoado e maravilhoso aí pra vocês. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho